Atenção! Atenção na ponta, com dois e três, junto aos paus, Joe Gold, em segundo, lá para fora, Go-Go-Boy, em terceiro, Jackson Story, por dentro, em quarto, em quinto, Mateiro, na sexta, a colocação, Golden Man, passam da primeira para a segunda, metade da varante, a Cal na ponta, Joe Gold, no segundo, com Jackson Story, coladinho, a Serquintena tomou a terceira, o Go-Go-Boy já vai balançado, em quarto, em quinto, Mateiro, em sexto, lá para fora, Golden Man, um torno na curva, chegada, e entram pela reta, final na ponta, Cal, o Jackson Story, avança, avança, Joe Gold, na luta pela segunda e pela primeira, a Cal na ponta, Joe Gold, avança para fora, Tomás, segundo, Jackson Story, corra, em terceiro, a Cal na ponta, puxou as orelhas e Sal, tirando, três, quatro e cinco, Joe Gold, em segundo, o Jackson Story, corra, em terceiro, a Cal na ponta, Esteves, o potro é bom, tem futuro, Sal, tirando, o dia inteiro na frente, Joe Gold, em segundo, Jackson Story, em terceiro, o Go-Go-Boy, em quarto, a 150 do vencedor, a Cal, um dia inteiro na frente, uma avenida, lá para o dentro, Joe Gold, no segundo, Gata do Meia, em terceiro, cruza uma faixa, afinal, a Cal, Joe Gold, Gata do Meia, Jackson Story, Go-Go-Boy, Mateiro e Godwin, vamos ver o a Cal no próximo clássico, ou grupo na areia, o Celso Alfonso. Saiu ligeiro, Fernando Felicúria...